Amanhecer gelado aqui na cidade de São Joaquim em 16 de novembro de 2019 E quem dá suas caras novamente aqui é o Giannildo O simpático bonequinho de gelo Feito com a geada raspada dos carros Olha só Mais um amanhecer gelado aqui na cidade de São Joaquim No alto da Serra Catarinense E temos aqui mais uma formação de geada Registrada no Vale do Camiso da Neve em São Joaquim E aí 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 E aí